Mata, majestica, doce Métrio. Vai-te aqui, não me sigas assim. Deixas-me no escuro. Não sumas de mim. Vinga, que tu conta. Eu vou sozinho. Oh, estou sempre fulto de tanto caminho. Tanto pedi para menos graça obter. Luísa e Hermes, seja ela onde estiver, pois tem olhos de luz. Abençoados. Não, não, feia sou eu, que há o bicho ruim. E de medo as bestas fogem de mim. Assim de medo não é de admirar como a monstra eu passo a passar. Por que me desprezas meu amor assim? Desprezes inimigos, não a mim? Que a senhora é talvez pior, pois tu o receio. Vás-te causar a miúva. Se me mataste Luísana enquanto me é, tem mesmo a sua vida e mata-me também. Não terás conseguido que o tenhas matado. Tens assassina esperto a pior-me. Antes que o assassino serei eu. Mas tu o cruel que farees no coração. E assassina. Tens já a atuação como a luz venha-nos brilhando o céu. Fiz esta honra Luísana. Onde está? Vou de medo de me entrego, eu vou mudar. Ficou?